Pô, e a Twitch lá, cara? Toda vez que eu entro lá, tu tá jogando Warzone. Só joga Warzone? Tu não joga um Fifinha? Então, eu vou começar a jogar Fifa e Poker. Poker é legal. E pior que a gente tá com... Não é, mano, maneiro falar, né? Não fala nada. Corta. Depois eu te escolho. Spoiler, depois de quando. Mas Poker é muito forte. Você já jogou pra caralho, Poker, imagino. Já, já. Você já jogou com a Poker Star, não era? Sim, mas eu jogava... Eu ia nos torneios, enfim. E fiz alguns anúncios com ele, mas ia nos torneios brabo, assim. Tipo, tá com os profissionais, online, presencial. Tá rolando o BSOP, cara, que é um... Eu joguei umas três vezes o BSOP. Não fui muito longe, não. Pode crer. Acho que São Paulo me desconcentrava. Mas você já gostava de videogame antes ou foi por causa da pandemia que aí... Não, eu sempre gostei. Sempre gostei. Sempre gostei. Meus filhos todos gostam. Eu já joguei o Warzone, que não tinha o Warzone antes. O Call of Duty tinha... Era só multiplayer e tal. Sei lá, quando eu comecei a... Em 2008 eu já jogava, acho que foi no Call of Duty, o Modern Warfare 1, né? Eu comecei a jogar esse jogo em 2008. Modern Warfare 1 foi o que explodiu a franquia, não foi? Quando eu machuquei no Milan a segunda vez, eu operei em Paris. Eu lembro que eu fiquei dois meses na cama jogando o jogo. O Maziotti fazendo a fisioterapia e eu jogando o jogo. Mas aí agora... Depois eu parei... Esse tempo que eu fiquei me preparando para ser presidente de clube, eu parei de jogar. E aí eu voltei a jogar na pandemia. Pandemia, pô... Eu fiquei em Madrid os primeiros três, quatro meses que na Espanha teve pandemia mesmo, né? Foi lockdown, não teve... Não tinha ninguém na rua. Eu saía com meus cachorros para andar na rua. Andava no centro da cidade sem colher os cachorros. Não tinha nada, ninguém. Era filme de terror mesmo. E aí eu estava jogando... Quando eu comecei a jogar Warzone e, cara, comecei a assistir vídeo pra caramba, assisti as lives dos ProPlayer, pô... O Zino, Ninext, aí eu descobri fuçando na internet e vi um vídeo dele e, cara, achei... Esse moleque é um monstro. É um... O cara joga demais, sabe? Como é que faz isso? O negócio é que a gente joga 40 a cada... É insano. Pelo amor de Deus. E era bem o início do Battle Royale no Códio. E aí eu assistia pra caramba, cara. Tanto que na minha transmissão eu falei pra ele que... Pô, que ele me inspirou pra caramba, né? A transmitir, a streamar e tal. Ele e o Gaulês que esteve aqui com vocês também, né? Tu tava com o Gaulês ontem, não era? Tu, Gaulês e ele e minha, né? Tava jogando com ele o Warzone. Jogamos umas três partidas ontem. Hoje é aniversário dele, inclusive. Parabéns ao Gaulês, pô. Monstro, God. Esse cara é sensacional. Pô, sou completamente apaixonado por ele. Também gosto dele pra caralho. É, um cara sensacional. Uma história de vida fantástica, assim, de superação. E um cara do bem. São melhores coisas do mundo pra esse cara. Pô, pra caralho. Assino embaixo 20 vezes. Eu sou doente do Warzone também. Mas, assim... Eu tenho que marcar de jogar. Bora, pô. Que isso? A gente... Me carregar, né? É que a gente só joga o squad, né? Que a gente... E aí, assim, é tudo sincronizado, sabe? Porque tu não sabe o que tem que fazer. E vai mudar o mapa agora, né? Vai mudar agora. Vai ter um mapa novo agora. Nessa semana. Chama Caldeira. Caldeira, né? Que é no passivo. Vai ser tudo diferente agora. Tu tá sabendo mesmo do bagulho. Tu tá viciado. Pô, cara. Eu sou... Mas é maneiro demais, né? Maneiro demais. O fã dele tem que ficar o pano da porra. E eu não trabalho com isso. Aí minha mulher fica... Pô, você fica no videogame. Eu falei... Para. Não fala assim, cara. Tu fala meio que... Porra. Como se fosse um vagabundo. Liga na live e fala... Eu tô trabalhando aqui, né? Pô. Eu sou streamer, porra. Que loucura, né? Mano, o mundo tá louco, né? O Ronaldo virou streamer. E é gamer. É tipo... Isso meio que faz sentido, né? Todo esportista gosta de jogo competitivo no videogame, né? Tem o mesmo sentimento atrelado ali de ganhar, tipo... Ah, tem. Pô. Eu acho que a gente sempre foi... A gente cresce com a competição no sangue, né? Com essa disputa. Com essa vontade de vencer. De melhorar. Eu tento passar isso para os meus brothers que jogam comigo. É impossível. Tipo, que nem ele falou ali. A gente joga squad todo dia, sincronizadinho e tal. Pô. Eu tento explicar isso para os meus brothers, cara. É impossível. Eu vou ruxar alguém. Não vem ninguém comigo. Aí não dá. Aí não dá. O Vitor joga lá. Aí não dá. O que tá ali. Aquele cidadão ali. Não faz um refreguezinho, cara. Não dá, brother. A parada que eu mais gosto de Battle Royale em geral, mas Warzone, é que o trabalho em equipe é muito importante, sabe? Tomara que os meus amigos estejam ouvindo, cara. Porque, cara, quando a gente joga junto... Eu já vi. Eu não sei como é que é que vai ser. Mas os caras falam... A gente no chat fala assim... Pô, mas quando eu jogo, meus amigos nem compartilham o dinheiro do jogo ali para a gente comprar paradas. É sacanagem, né? Passa um colete, né? Tem que comprar a caixa, pô. E aí, assim, é tudo sincronizado. As missões e tal. Quando a gente vai ruxar, todo mundo falando. Vai por aqui, vai por ali. Isso que eu acho foda. Eu acho foda isso, sabe? Todo mundo jogando em equipe para conseguir. Aí quando você ruxa num squad inteiro junto, ninguém morre e tal. Cara, fizemos bem, sabe? É assim, acho que é uma cheirada. Não, o jogo é espetacular. O jogo é... Tu joga no controlinho ou tu joga no teclado e mouse? Eu jogo no controle, no PC, mas com controle, cara. Eu joguei... Eu tive uma equipe de League of Legends aqui em São Paulo, o CNB, que é famoso. Eu era um sócio minoritário. Entendi, legal. E aí, durante dois anos, eu joguei muito LOL, né? League of Legends. E jogava num mouse e teclado, cara. Mas eu nunca me senti confortável com mouse e teclado, cara. Não sei, acho que pela idade... Tu sempre foi dos consoles. Você sempre jogou no controle. Sempre, sempre. No controle. Mas eu tentei, cara. Dois anos, cara. Tentando jogar no mouse e teclado e tal. Mas foi muito desconfortável. Mas é isso mesmo. Eu também sou acostumado no mouse e teclado. Também o cara quer jogar LOL, porra. É, não tem que jogar LOL. Porra, LOL é animal, cara. É legal, legal. Só que a gente gosta de top, sabe? Que é outro jogo animal também, cara. É muito top também. Só que tem aquela rivalidadezinha, pesta. Não é só zoeira. É, bobagem. É tipo Real Madrid e Barcelona. Um é uma merda e o outro é bom. É, tipo... Não, mas eu joguei LOL pra caralho já. Fui prata. Não que não jogava bem, mas joguei pra caralho já. Muito tempo, né? Muito tempo, é. Exatamente. Porra, e cara, como é que é ser um ídolo, uma lenda na Espanha, lá no Barcelona e tudo mais? Porra, cara, eu... Tu se sente assim? Tu anda na rua tranquilo lá em Madrid, cara? Eu ando. Ninguém te para? Para, mas eu não deixo de andar na rua porque vão me parar, entendeu? É, às vezes aqui no Brasil eu evito, pô, andar no shopping, sei lá, ir no cinema ou qualquer restaurante, eu arrisco ainda mais. Mas é mais difícil, né? Mas na Espanha, eu acho que o assédio é mais tranquilo na Espanha. O Europol é um pouco mais frio do que o brasileiro e tal. E o brasileiro é bem... Caloroso, né? É, caloroso e tal. Chega abraçando, né? Aquela asa te abraçando e tal. Se abraça e... Todo mundo suado, se abraça todo mundo. Cara, mas eu nunca me senti assim ídolo, intocável, incomunicável. Cara, eu sou muito normal, eu tento ser muito normal, eu me policio muito para ser o mais normal possível. Mas eu queria voltar nesse assunto do game só para finalizar o raciocínio e diante. Porque, na verdade, durante essa pandemia também, eu assistindo esses caras jogando, o Nino, o Gaulês e tal. E eu fiz algumas lives e tal, e eu sentia muita... Eu comecei a sentir uma necessidade de me aproximar mais do público, assim, de alguma maneira. E, porra, eu me amarro de jogar, gosto de jogar. Ali tem uma comunidade que é grande pra caramba. E, porra, eu idealizei tudo isso para estar próximo da galera, entendeu? Não é para ganhar dinheiro. Outro dia eu ouvi alguém falando... O Casimiro falou que é um outro streaming top aqui no Brasil. Pô, caralho, ele começou a streamar e tal. Vai saber se aconteceu alguma coisa, você está precisando de dinheiro e tal. Porra. É uma outra pegada. É uma pegada que, pô, é realmente um legado. É uma coisa, fazer uma parada maneira, crescer. Se der dinheiro, pô, maneiro. Eu já fiz uma estrutura onde a gente vai pagar a conta do projeto, lógico. E o que sobrar, a gente vai fazer só projetos com a Fundação Fenômenos, né? Que a gente já tem aí há 11 anos e, pô, é um trabalho bacana pra caramba. Entrando nas comunidades, descobrindo os fenômenos dentro da comunidade. Porque a gente está cheio de fenômenos no Brasil afora, né? E aí a gente descobre os fenômenos e impulsiona ele, pô, dá uma mentoria a ele. Melhora o projeto dele, financia o projeto dele. E aí, assim, a gente vai fomentando essa divulgação dos fenômenos dentro das próprias comunidades. É um trabalho sensacional. Quem puder, dá uma olhada lá no site da Fundação Fenômenos, dá uma googleada aí, vai aparecer na hora. Tem 11 anos a Fundação. Tem 11 anos que a gente faz um trabalho. Durante a pandemia, pô, o primeiro dinheiro que a galera corta das grandes empresas é doação, né? Doação e publicidade, né? Ou seja, eu estava morto, né? Porque, pô, durante muito tempo eu vivi de publicidade também, né? E o primeiro dinheiro que corta é doação. Então, além dessa necessidade de estar próximo do meu público ou de um público novo que, de repente, nem me viu jogar, mas que, pô, tem uma admiração, tem uma conexão e tal, essa parada da Fundação também me motivou muito para começar a streamar. Pode crer. E o stream, ele tem essa coisa que, pô, você tem o chat ali, isso é uma conexão total direta com a galera. Eles te dão um feedback na hora do que você falou. Você consegue, literalmente, conversar com os caras. E antes a gente não tinha essa opção, né? Na TV. Como que você ia ter esse feedback instantâneo, né? É muito animal isso. É muito louco, cara. É muito louco. Tu só fica um hater, cara chato? Tu tem uns moderadores? Cara, eu comecei agora, né? Tem alguns moderadores e tal, mas eu comecei agora. Mas o meu chat tá dando sinais de que vai ser uma parada maneira. Mas, assim, eu cobro isso também deles, entendeu? Porra, eu não quero uma galera ali discutindo, xingando, faltando com respeito com os outros. Eu quero uma parada positiva, pra cima, alegre e tal. Não quer dizer que não possa zoar. Os caras me zoam pra caramba no chat, porque é cheio de sigla, né? Porra, GG, NT e tal. Aí eu pergunto os caras. Aí os caras, olha lá o Ronaldo Tiozão.